No vídeo passado, nós vimos que fizemos a carretinha com bicicleta com pallet Depois nós fizemos uma espécie de uma prancha reforçada com pallet, com 4 rodas E no vídeo de hoje, pessoal, nós vamos motorizar esse pallet, cara Nós vamos tacar um motosão aqui, vamos colocar um banco, ajeitar uma direção pra nós Então vocês acham que vai dar certo, pessoal? Mas pra isso, pessoal, é o seguinte, nós temos que modificar muita coisa Não aproveitar poucas adaptações que nós fizemos Porque, tipo, esse eixo daqui, ele é fixo Nós precisamos que ele seja móvel pra poder prender na roda Que essa roda daqui agora tá livre Pra poder tracionar a roda, pra poder fazer puxar E nós temos que desenvolver, então, aqui uns mancais, cara E eu já comprei o rolamento no ferro velho, por quê? Porque eu fui ver o preço do rolamento, cara Foi quase 300 reais cada rolamento, cara Cada mancal, né? Então, não tem como, cara Então, fui lá no ferro velho, comprei o rolamento E nós vamos desenvolver esse mancal agora E nós vamos lá no ferro velho E nós vamos lá no ferro velho E assim ficou os nossos mancais, cara Achei que ficou bacana, que eu acho que vai funcionar legal Agora nós vamos começar a fazer as adaptações ali com o novo eixo Como que agora o eixo traseiro vai ter tração e freio nele Vai ter muito esforço, então eu arrumei um tubo aqui com a parede bem mais grossa Mais reforçada E agora nós vamos fazer um furo aqui, ó Pareado no rolamento de lá E outro aqui também, pra nós colocar um parafuso Pra evitar do tubo sair fora pra lá e pra cá Então, resolvido o problema do eixo sair fora, andar pra lá e pra cá Agora já tá fixo, não tem mais esse problema Agora, eis a questão Como é que nós vamos fazer pra nós fixar essa roda no eixo Sem encher de solda no rolamento, pra soldar no eixo Pra não ter problema depois pra nós fazer alguma manutenção Tirar roda se for possível Então a minha ideia é Pegar esse rolamento, bater o mais pra dentro possível Fazer um furo nessa borda E depois nós atravessar um parafuso de fora a fora aqui Fazendo um furo no eixo também Pra nós ter a tração Fazendo um furo no eixo Então, pessoal, já tá tracionando as duas rodas aqui Com o sisteminha que nós fizemos aqui, ó Depois eu vou arrumar um parafuso de aço Pra colocar aqui pra evitar dele partir, dele cortar E agora já tracionando as duas de uma vez, ó E aqui também, não tem perigo do eixo ir pra um lado e pro outro Mas nós colocamos um parafuso por dentro ali e por dentro lá de cá também E o certo aqui é nós ter um diferencial aqui Pra ser um carrinho normal Porque quando você vira o carrinho pra um lado e pro outro É uma roda arrasta Porque uma roda mais tende a rodar, né? Mais do que a rota Mas como nós queremos um carrinho só pra, tipo, pra drift Fazer uma baguncinha só Só pra dar uma zoada Desse jeito, sim, vai funcionar pra nós Porque até os karts É só um eixo ligado, assim, direto mesmo Porque ajuda pra poder Deslizar, né? Daqueles drifts lá, assim Porque quando você começa a girar Um já começa a arrastar Se dá acelerado, o negócio já vai arrastando e vai embora E agora nós temos que desembolar a parte da direção, cara Porque nós ali vamos aproveitar poucas coisas da direção que tem ali Vou usar, então, esse guidão de moto Com essa mesinha de bicicleta Vou usar um pedaço de garfo de bicicleta Que eu cortei Vou emendar ele nesse tubo aqui Pra ele ficar grande pra nós E vou sarrafiar um pedaço desse quadro aqui Pra nós usar também E agora nós temos que desembolar a parte da direção Galera, olha só Tá ficando muito reforçado, cara Ficou muito firme mesmo Olha só Muito bom, cara Agora nós vamos desmontar essa parte da frente aqui Modificar pra nós fazer funcionar nele Galera, olha só Olha só como é que ficou a direção do carrinho, cara Olha só, ficou show demais, cara Olha só Prift, praft Prift, praft É, pessoal Agora, pessoal, é o seguinte Agora nós desembolar Banco, motor e freio, cara A maior dificuldade do projeto que eu acho Cara, é isso aqui, ó A gente conseguir fixar um freio e uma engrenagem nesse eixo E a minha ideia inicial aqui é o seguinte Peguei esse cubo de freio a disco Que já vem a parte do freio aqui, né E tirar esse eixo aqui de dentro Os break nipes tudo aqui de dentro E tentar encaixar esse cubo aqui no eixo Se nós conseguir fazer esse cubo encaixar ali, cara Vai ser bacana Vai resolver muita coisa pra gente Que nós vamos conseguir colocar o freio de um lado E conseguir colocar a coroa do outro lado aqui, ó Tira essa caixinha também Vai ver se você vai dar no diâmetro lá Vamos tirar essa roda então, pessoal Pra não medir, né Cara, por usar o dedo aqui pra dar certo Vamos ver Caraca, mano do céu Olha só, pessoal Ó, encaixou com folga Ainda tá até uma folga Mas folga não tem problema, cara A folga a gente enxerta aqui com alguma coisa, cara Mas o negócio aqui coube, deu certo Vocês não sabem o tanto que esse negócio adiantou pra nós, cara Nossa, cara Bacana demais Vou marcar o lugar que a coroa tem que ficar com a serrinha Peguei um pedaço de tubo de cadeira velha Fui tirando as rebarbas nele até Dá pra encaixar no eixo e dentro do cubo E vai ficar assim, ó Ó Aí, pessoal Vai ficar desse jeito aqui E tá encaixando bem firme no eixo, pessoal, tá? Olha só pra vocês verem, ó Encaixando firme, firme mesmo Tá vendo? Ó Firme, firme, cara Cara Se quiser soldar aqui, pode soldar Mas acho que vou só colocar uns parafusos aqui, ó Nós temos que Bater uma solda aqui Um pinguinho de solda aqui E aqui Porque Essa parte do cubo aqui Ela sai, ela solta Então elas vão girar em falsa Quando atracionar ou frear Então nós vamos dar uns pinguinhos de solda aqui E o motorzão que nós vamos usar vai ser esse aqui, né, pessoal? É claro De 100 cilindradas Que nós compramos, cara Só pra nós fazer essas experiências aí, ó Mas a coroa que vem é essa aqui Ela não tem aqueles furos Que dá pra encaixar no cubo de freio a disco E ali vai ser interessante pra nós aqueles furos Então o que eu vou fazer? Eu vou Pegar ele aqui Vou colocar aqui Eu tenho uma outra coroa aqui, ó Essa coroa já tem os furos pro freio a disco Então eu vou posicionar aqui E vou fazer os furos aqui Se caso você não tiver uma coroa dessa aí Dá pra você pegar um Um disco de freio mesmo a disco E posicionar aqui certinho aqui E fazer os furos Porque a coroa nós não vamos colocar aqui No lugar do freio a disco aqui, ó Nos furos do freio a disco Aqui nós vamos colocar o freio a disco mesmo Pra ficar bem alinhado Mas Nós vamos colocar lá de cá Mas lá de cá também vai ser interessante Esses furos que nós vamos colocar assim, ó Tracte E parafusar ele naqueles furos ali do cubo, ó E parafusar ele naqueles furos ali do cubo, ó Esse cubo agarrou da maneira que eu acho que nem sai daqui mais, cara Mas agora vamos colocar dois parafusos de aço aqui E vai ficar melhor ainda Olha só, galera Nossa, cara Que bacana, meu Ficou o melhor que eu pensei, cara Agora nós vamos colocar no palete ali Para nós ver como é que vai ficar Agora nós temos que tirar o disco de freio Temos que tirar a coroa Colocar o eixo no lugar Fazer umas marcações para nós cortar no lugar do disco e no lugar da coroa Furei um buraco para poder dar espaço para poder passar a coroa aqui Porque ela estava esbarrando nesse toco aqui Para nós conseguir encaixar esse eixo no lugar é um quebra-cabeça, cara Ó, nós temos que vir com o eixo aqui Colocar o disco aqui Aí passei tudo para dentro Aí vem com a coroa do lado de cá aqui Tortando aqui, quase que não dá Encaixa ele aqui Aí puxa de volta Aí aqui Puxa tudo de volta para cá E vem com o disco aqui E encaixa aqui Aí nós pode vir com o outro mancal agora Encaixa o dedo Aí coloca o resto dos parafusos e tudo Tá finalizado o nosso eixão aqui, pessoal Eita trança Ficou bacana, cara Vou baixo ali E agora nós vamos colocar as rodas no lugar E vamos desembolar a parte do freio lá de cima Freio já está instalado Já está funcionando Só falta o cabo Olha lá Só de apertar com a mão aqui Já está arrastando a roda Acho que vai ficar bacana Tá vendo? Rodou Freio Arrastou Acho que vai ficar bacana, cara Agora, pessoal Não tem como correr fora, não Agora é o motosão mesmo, cara Agora é hora de colocar o motosão ali Para fixar o nosso motosão ali Eu vou estar usando esse suporte aqui Esse suporte que eu fiz ele Quando nós fizemos aquela bomba d'água Com motor de bicicleta motorizada Quem tiver assistido está no canal Vou deixar um link na descrição aí E esse suporte que é simples de fazer É apenas um pedaço de chapa Que eu rasguei uns buracos no meio ali Vou ter regulagem do parafuso E dois tubinhos soldados E nós vamos colocar ele aqui E parafusar E vamos colocar o motosão em cima Vou colocar esse esticador com mola aqui Porque se caso der alguma variação na corrente Não vai soltar Aí, pessoal Já está tracionando Que leitura O que eu agradei desse motorzinho de 100 aqui, cara Que é o seguinte Que ele é esse modelo de escape aqui Aqui é diferente também Então você encaixa Esse escapamento aqui Ele pode ficar para o lado de cá, ó Entendeu? Que é o lado contrário Dá para ficar para o outro lado também Dá para virar do jeito que você quiser aqui, na verdade Então facilita para a gente fazer Uma adaptação diferenciada Eu venho com esse tipo de junta aqui Que esmaga Você coloca lá e coloca aqui, ó E ele esmaga lá dentro E olha o que chegou para nós É os bancos que nós vamos usar, pessoal Olha só É... A verdade, pessoal É o seguinte É o mais bonito? Não É o mais caro? Também não, cara Na verdade, é o mais barato e o mais forte Que eu consegui na internet, pessoal É esses daqui, ó Esses bancos, ó Eles... É banco de... Barco Isso é banco de embarcações E ele é bem reforçado, cara Só que eu só gostei muito da parte de fixação dele Que ele é diferenciado Mas tem que arrumar um jeitinho de fazer uma adaptação aqui Mas eu acho que vai ficar bacana Olha só para vocês verem, ó Eu acho que vai ficar bacana Porque ele é bem reforçado Portanto, eu comprei até dois Para poder não precisar de pagar a prete Mas ele vai ficar sobrando só por enquanto Porque nós já temos um projetinho para ele Fiz esses dois tipos de suporte aqui A intenção é colocar isso aqui, ó Encaixado aqui E aqui vai parafusado na madeira do pallet E esse daqui também do mesmo jeito Ele vai parafusado aqui Já vem até... No banco mesmo já veio o parafuso próprio para ele E aqui vai parafusado no pallet também Esse porte sim ficou reforçado demais, pessoal Ficou bacana Agora nós engata esse gancho do suporte No suporte que nós fizemos lá, ó Ela puxa bem para trás E nós marca aqui, ó E fura e parafuso Então, galera, ó Finalizado o nosso banco, cara Ficou bem firme Eu gostei do banquinho, pessoal É bem confortável Ele é bem redondinho assim, ó Ficou químico, ó Ficou bacana Agora, então, é só nós colocar a nossa embreagem Colocar também o nosso acelerador E não esquecendo o nosso freio também Nós temos que colocar E aí E aí Olha só, pessoal Como é que ficou o naipo do nosso suporte Do tanquinho de combustível, ó Ficou bacana, não ficou? Deu até um acabamento aqui no carrinho É... Agora, pessoal A única coisa que nós vamos fazer agora É pegar essa partida retrátil E colocar no motorzão ali Para nós fazer o teste Ligando ele pela primeira vez, ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí Desliga, vamos ver. Quem vê, cara, esse motor tem uma compressão muito forte. Rapaz, tá com arrancadinha boa, viu? Bacana, cara. Mas é esse que era o negócio mesmo, cara. Porque eu já sabia que mais ou menos que esse motor, quer dizer, essa coroa 44 dentes com esse pneu pequeno, ele vai, tipo assim, ele vai ter bastante torque. Mas é pra isso mesmo. Mas não é pra correr demais. O negócio tem que ter arrancada, tem que ter torque. Senão vamos acabar com embreagem também. Mas agora é nós testar num lugar lá na rua, sei lá, pra nós ver como é que ficou. Tchau, tchau. 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 Ó a cabeçote. Ele até mudou de cor, ó. Ele mudou de cor, cara. Tá doido. Ele inaugurou. Nossa, ela tem que dar uma parada. Tô acelerando demais. Até a mão feita aqui tá queimando. Nó, velho. Vou fazer um teste de freio agora, vou lá em cima correndo, vou voltar correndo e vou frear aqui para nós ver se o freio vai segurar legal Vou arrastar mesmo Rapaz, o freio ficou bacana demais, o freio ficou bom mesmo Agora o meu pneu, olha só para vocês verem aqui Meu pneu já vai embora, está comendo tudo Aí pessoal, tirei a trava do parafuso aqui e deixei puxando somente em uma roda só, só lá de cá Olha só para vocês verem como é que está bacana Olha só, olha só Agora vai embora o resto do pneu mesmo Agora vai embora o resto do pneu mesmo Vira tudo e acelera Vira tudo e acelera Vou tentar conversar com vocês aqui A parte boa dessa redução ficou bem reduzida Porque essa coroa grande Nessa rodinha pequena Mas está bem forte Olha só Dá uma arrancada boa e não corre tanto Para ter tanto ferido O acelera vai de uma vez Até deixa a gente para trás O acelera ele pula de uma vez De uma vez Aquele é demais O acelera ele pula de uma vez O acelera ele pula de uma vez O nosso projetinho dessa vez Para falar a verdade pessoal Todo projeto que a gente faz A gente tem que ter as partes boas E ter as partes ruins E esse foi um dos únicos Que não teve parte ruim Nenhum Só teve Vamos dizer assim Só teve parte boa Tudo funcionou tudo perfeitamente Graças a Deus Ficou tudo filé Funcionou tudo bacana Até esse sistema aqui De travamento do eixo da roda Na roda Achei que ia cortar Alguma coisa assim Mas nós já rodamos aqui Cara Até Até pritear o cabeçote Já Até queimando o cabeçote E o negócio funcionou Belezinha Até agora Filé cara Não deu nenhum problema Mas que ele se quiser Dá para reforçar mais também Se alguém me pergunta assim Ah Xilene Compensa fazer uma gambiar dessa Ah cara É o seguinte Se você quer Vamos dizer Se você quer divertir Munkado Descontrair Munkado Vale a pena sim Cara Porque é um investimento Que vamos dizer assim Que traz felicidade para você Porque isso é muito divertido Cara O que vai ter alguém Que vai falar assim Ah Xilene Você está copiando Do gringo O gringo lá fez Assim se assar Pessoal É o seguinte Cara Eu tenho um caderninho em casa E ele é Todo cheio de projetos anotados E esse aqui está no meio Só que é o seguinte Enquanto eu estava comprando as rodas Comprando um motorzinho novo Lá De 100 cilindros Para nós desembolar o projeto Ficar um projeto mais forte Bacana Outro fez Foi e fez lá E eu falei Fazer o que? Fazer o que? Outro fez A ideia até Assim Parece que não existia Essa ideia ainda Só que outro fez Fazer o que? Na frente Quando nós estávamos desembolando Porque na verdade Os gregos lá Os caras lá Os negócios É mais conceitados Os negócios É mais baratos Os caras tem Um arsenal de ferramentas Tem Muito mais coisa Que a gente E tudo que a gente vai comprar Aqui é tudo muito caro Mas na verdade Da verdade Ninguém cria nada O que criou Tudo foi Deus Deus criou o mundo A gente só faz As montagens E vai montando Uma coisa com a outra Uma coisa diferente da outra Mas na verdade Quem criou tudo Foi Deus A gente não cria nada Mas então pessoal Espero que vocês tenham divertido Nesse vídeo Aprendido um bocado De coisa também Um bocado de adaptação Sei lá Pegado algumas informações Boa aí Que a gente tentou Passar nos vídeos E tiver gostado Do vídeo É daquele naipe Pessoal Não deixa de compartilhar Porque ajuda bastante A gente Para a gente conseguir Desembolar esse tipo De conteúdo Cara E Ah é Se você não for inscrito Se inscreva no canal Pessoal E ativa o sininho Para não perder Os próximos projetos Que nós tem aí É tudo anotado Na nossa caberneta Também não deixe De seguir nós No Instagram Nas redes sociais Tudo que nós tem aí E até o próximo vídeo Então galerinha Fui E aí 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 E aí